O que eu vou dizer, eu garrou, garrou, oh meu Deus, eu garrou Pra mim, eu garrou, oi, também de volta Por enquanto é só a cabeça, mas Daqui a pouco a gente termina, tá aqui, ó Pirulito sonoro, é que o microfone, eu falo aqui, mas pera Isso aí fica alto pra burro ou não, não sei, depende Enfim, vamos lá Concluindo aí, e aí tem musiquinha nesse aglomento E aí a gente vai Vai contar a história pra vocês Vamos lá, pra finalizar Não, não é isso não, tô brincando aqui Brincando a hora, né, filho? Vamos lá Isso é interessante, isso é bem interessante Vocês perceberam aqui, ó Cadê? Isso aí, ó Ó Na primeira vez, ó Na primeira vez, ó Indicador, médio, anelar Na segunda Indicador, médio, indicador Aí quando repete O segundo compasso Não Terceiro tempo, aí inverte Médio, indicador, médio Entendeu? Isso é bem interessante Bem legalzinho É, porque aí você vai fazer com todos os dedos Mas, vamos que vamos Dó maiorzão É aquele que todo mundo conhece Bonito É, como é, hein? Vamos lá Não, peraí O segundo compasso Sinta-teiro É, como é, hein? Vamos lá Vamos lá Amém. 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 É isso. Acabamos por hoje. No violão. Apareci inteiro aqui. Ou quase. Essa tiveram só 6 minutinhos. Eu vou andar com pau. Eu usei. Polegar indicador médio. Polegar médio anelar. Que que é isso. É isso aí. Vamos lá. Acertei. Beleza. Acertei agora. Então é isso. Até mais. Até mais. Até mais. Um pouco. Enfim. Tchau. Tchau. Tchau.